Chama-se Névoas O ardil da noite Em permanente despedida Mudez que vence o frio Folhas brancas Antes da criação do livro Berço quente da poesia O canto do pássaro Ferido pelo vazio Domina o espaço Silêncio feminino Ninguém se lembra Dos vestidos finos O maior sofrimento Hoje transformado Na intermitência do vento A hora fatal Está próxima Mas a massa de ar Que falta Maltrata os sobreviventes